Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam todas bem. Pessoal, vamos fazer aqui um tapete fácil, não é difícil não, gente. Esse tapete não é modelo meu, eu peguei esse modelo com a Odete. Ela que fez é o tapete das maçãs, só que ela fez com duas maçãs, eu vou fazer com três maçãs. Então vai ficar uma passadeira, porque três maçãs vai ficar bem grande, viu, gente? Mas vai ficar lindo, vocês vão gostar, viu? Então, vamos lá. Aqui estão meus quadrados, meu material que eu vou precisar. Vamos começar pelos de nove por nove. Ó, eu vou usar dois cinza, olha aqui, ó. Nove por nove. Aqui, ó. Nove por nove. Dois cinza, nove por nove. E desse vermelho aqui, ó, eu vou precisar de oito. Isso aqui, gente, é pra cada maçã. Você vai fazer três maçãs, você vai ter que triplicar, você vai ter que cortar três vezes essa medida que eu vou passar. Então, são oito quadrados de nove por nove pra cada maçã. E dois de nove por nove de cinza. Vai ser... Dois vermelhos, dez por dez. Quatro cinza, dez por dez. Um verde, dez por dez. E dois branco, dez por dez. Parem aí, uai, mas cadê o outro? Tá faltando... É, o branco é com cinza, tá faltando o outro cinza aqui. Depois eu vou pegar. Mas é... São quatro cinza, olha aqui, ó. Aqui tem um... Dois... Três e quatro. Então, é cinco. Então, gente, olha aí, ó. É cinco cinza. É, dez por dez. Eu vou deixar todas as medidas. Então, tá faltando um aqui desse branco, ó. Então, é cinco. Vai ser cada um com cinza. Eu vou pegar aqui pra gente já passar as costuras. Então, nós já vamos, é... É já pra começar a passar as costuras. Porque... Olha aqui. Eu já peguei o outro. Esse aqui só falta riscar, olha aqui, ó. Esse é o que eu peguei lá agora. A gente vai ter que... Ah, não. Esse aqui, ó. Esse aqui não tá riscado também, não, ó. Tem que passar uma risca aqui, ó. Em todos eles, ó. Então, vamos lá. Ué, eu não risquei, não, gente, ué. Tô doida a cabeça, ué. Tô todo sem riscar. Tem que passar uma risca aqui, ó, gente, ó. Esse não risco. Esse giz meu tá com a ponta grossa. Mas é rapidinho a gente passa. Aqui, aquele lá que eu já passei, só falta esse. Pronto. Então, vocês viram, aqui é cinco cinza, ó. Então, vamos passar a costura dos dois lados. Deixa eu ligar aqui a máquina. Vou ligar aqui a lâmpada. E vou virar aqui um pouquinho mais, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Vai passar uma costura de cada lado em todos eles. Prontinho. Agora, nós já vamos cortar isso daqui e passar um por um. Corta aqui. Nós já vamos levar lá no ferro. Passar bem passadinho. Que aí a gente já vai começar a montar. Vocês viram como é rápido? Aí, ó. Corta eles todos assim. Tira essa beiradinha aqui, esse excesso. Pode tirar aqui também, antes de dobrar, ó. Antes de virar, ó. Tá vendo? Aí, eles vão ficar assim. Esse é o branco. Mas nós já vai lá na mesa que eu já vou passar e a gente já vai montar. Ah, pessoal. Nós vamos precisar de uma faixinha dessa daqui também, ó. Essa faixinha tá cortada com quatro por nove. Que é a largura do meu quadrado. Esse aqui, ó. Por nove. Então, o que que a gente vai fazer? Já vamos deixar isso aqui pronto? Porque a gente já vai ter que levar no ferro pra passar. Pera aí. Aqui, ó. Vocês vão pegar isso aqui, ó. Vai na régua aqui, ó. E vai medir três centímetros aqui, ó. Do outro lado, três. Pra poder ficar certinho. Aí. Agora aqui a gente vai passar uma risquinha aqui, ó. Pronto. Ficou com três, né? Vamos ligar aqui a marca outra vez. Agora nós vamos pegar essa faixinha aqui e vamos passar, dobrar ela aqui assim, ó. Porque a gente vai passar uma costura em cima do marco que a gente fez aqui, ó. Então deixa ela passar um pouquinho mais pra cá. Isso aqui é pra gente fazer o cabinho, gente. Sabe? Aquele talinho da maçã. Pronto. Ficou assim, ó. Agora a gente vira aqui, ó. Vendo? Depois a gente acerta essa beiradinha que sobrou aqui, ó. Porque cortei um pouquinho maior, certo? Olha aqui. Isso aqui também a gente vai tirar um pouco aqui. Não vamos deixar com isso tudo, não. Porque isso aqui é brinco, senão ele fica grosso. Porque esse tecido meu todo são brinco. Aí. Ficou assim, ó. Agora a gente vai levar também pra passar. E aí já fazemos a montagem. Agora já estou aqui na mesa. Já estão todos passados. Olha aqui. Passadinho. Prontinho. Agora vamos dar uma separadinha aqui. Ah, eu falei pra vocês que era cinco cinza. Não, gente. Eu enganei. É quatro cinza mesmo. É o vermelho. É que eu falei dois vermelho. Olha aqui. É três vermelho. Então, é um de nove por nove. É um verde, quatro cinza e três vermelho. Esse é o de nove por nove. Então, vamos deixar separado aqui. Aqui. Esses aqui todos são cinza. Esses aqui são com cinza e aqueles lá é nove por nove. Olha aqui. Tá tudo separadinho aqui os quatro que a gente vai precisar. Então, eu vou ensinar pra vocês um jeito bem simples de vocês. Montar essa maçã. Porque senão, depois vocês se embananam na hora de montar. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Essa aqui é a maçã que já está pronta. Olha aqui. Tá vendo? Então, eu tô fazendo ela em vermelho, né? Com o branco. Eu vou pôr a minha virada pra cá. Se você quiser pôr virada pra cá, tanto faz. Mas é a mesma coisa. Eu vou pôr virada pra cá. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho duas maçãs prontas. Aqui no meio, ela vai uma faixinha. E agora, nós vamos fazer a terceira maçã. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai começar aqui, ó. Nessa parte de baixo, gente, ó. E vamos subir de baixo pra cima. Tô explicando pra depois vocês entenderem. Como vai ser simples de vocês montar isso aqui. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, a gente começa por essa aqui, ó. Vamos pegar dois desse aqui. Dois cinza com vermelho. Aí, o cinza, olha aqui, ó. Vai ficar assim, olha aqui, ó. O cinza vai ficar pra fora. Um canto pra fora e o outro pra cá. E o vermelho pra dentro. Aí, o outro, do outro canto. Porque se... Olha aqui, pra vocês verem. São um... É, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Vai dar quatro carreiras, né? Então, o que acontece? Então, aqui, a gente fez duas. Vamos pôr esse aqui que tá errado. Esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. O vermelho pra dentro, tanto aqui como aqui. E os dois cinza pra dentro. Aí, a gente vai precisar de mais dois. Então, vamos pôr aqui dois vermelho liso. Facinho de vocês montar. Se vocês seguissem aqui, ó. Vamos descer aqui mais pra baixo. Porque se não, depois não dá. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, é vermelho. Cadê o vermelho? Aqui, a gente vai pôr um vermelho. Aqui, eu procurei minha pedacinho que eu tinha cortado. Não achei. Agora, achei. Outro. Tá do avesso. Já vai pôr do lado certinho pra depois não ficar do avesso. Tá vendo? Aqui vai quatro vermelho. Olha aqui, ó. Aqui vai quatro vermelho. Depois, tem mais uma carreira aqui. Que são cinco. Não. Quatro carreiras. Tá certo aqui, ó. Quatro carreiras. Não, gente. Para aí. Tô montando errado aqui. Para aí. Calma aí. Aqui não. Aqui que vão os dois vermelhos. Os outros dois vermelhos. É lá em cima. Vamos montar carreira por carreira pra facilitar pra vocês. Agora, aqui nós já vamos fazer a parte do branco. Então, montou isso aqui. Fez isso aqui. Agora, já vamos pôr o branco aqui. Olha aqui. Faz isso aqui, ó. Tipo, é... Contrário, gente. Olha o contrário aqui, ó. Olha aqui. Tipo, se ele fosse pra cima. Formando um V. Tá vendo? Formou um V. E aqui, os dois vermelhos. Tá pronto. Então, essa carreira está pronta. A terceira. Não, a segunda. Parei. Não, aqui não, gente. Ó, ainda errei aqui também. Olha aqui, ó. Por isso, tem que prestar atenção. Aqui tá o branco. É o branco com cinza que vai aqui, gente, ó. É o branco com cinza. Aqui, ó. Ó. Agora tá certinho aqui, ó. O branco com cinza. O outro branco vem aqui. Vamos deixar ele pra terceira carreira. Vamos... Já vamos fazer a terceira. Agora, na terceira... A gente vai um vermelho aqui e um vermelho aqui na beirada. Isso na terceira carreira. Um vermelho lá. Gente, eu tô confundindo aqui. Para aí. Deixa eu fazer certo. É que o branco tem que formar o V. Aqui, ó. Tá vendo? Agora formou. Agora é o outro cinza com o branco. Agora o outro cinza vem fazer a mesma coisa. Mas olha aqui, ó. Agora tá certinho. Agora nós vamos pra última... Pra quarta carreira. São cinco. A quarta carreira. Agora nós vamos usar esse aqui. Do mesmo jeito, gente. Mas usou aqui. Nós vamos usar aqui. Só que agora aqui tá pra baixo. Nós vamos pôr pra cima aqui, ó. E o outro, a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui. Desse jeito. Agora, os dois vermelhos no meio. Olha aqui. Ficou desse jeito. Agora a última carreira, que é a do verde. A última... Esse aqui vai aqui. Este vai aqui. Este vai... Aqui, ó. Vai aqui. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu virar. Aqui vai ficar pra cá. É aqui mesmo. Tá certo. É assim mesmo. Isso aqui que tá errado. Aqui, ó. Isso aqui que tava errado. Aí. Vai ficar assim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês começam sempre aqui embaixo. Pra não ter dificuldade, ó. Depois vem montando carreira por carreira. Aí, ó. Forma isso daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra você não errar. Você alfineta aqui. Pode já levar tudo uma vez, se você alfinetar tudo. Senão, você leva de um a um. Aqui. Eu faço assim, que aí eu não erro. Aqui. Agora, dobra aqui. E dobra essa aqui, ó. Prontinho. Olha aqui, ó. Aqui. Agora, é só levar lá no ferro. Passar a costura. Tá prontinho. Agora, eu vou levar esses outros aqui. Nós já vamos lá pra máquina costurar, gente. Pessoal, agora eu já tô aqui na máquina. Nós já vamos começar a costurar. Aqui. Já alfinetei. Olha. Agora, a gente vai tirando o alfinete aqui. Pondo certinho. O lado que a gente pôs o alfinete, a gente sabe que é o lado que vamos costurar. Prontinho. O lado que a gente pôs o alfinete, a gente pôs o alfinete. O lado que a gente pôs o alfinete. O lado que a gente pôs o alfinete. Pessoal, prontinho. Olha aqui. Agora, a gente vai levar lá no ferro. Passar bem passadinho. Pra gente já montar. Já unir quadro pro quadro. Pessoal, prontinho. Já passei. Já acertei tudo as beiradinhas. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Pra vocês verem melhor. Ó. Agora, a gente vai pôr uma faixinha. Entre uma e outra. Essa faixinha tá cortada com cinco centímetros. Olha aqui. Olha aqui. A gente vai entregar aqui certinho. Se você também não quiser pôr, pode deixar sem, viu? E agora põe a outra aqui. E depois do outro lado. Prontinho, pessoal. Olha aqui. Ó, tem que ficar grande. Agora, eu vou passar de novo. Essa faixinha tem que ser passada. E a gente já vai pôr na base isso aqui. Pessoal, já alfinetei na base. Olha como ficou bonito. Ó, essa base ficou com metro e cinco por quarenta e sete de largura. Então, ficou enorme. Olha aqui. Agora, a gente vai virar aqui e vamos pregar isso daqui na base, ó. Como eu já ensinei pra vocês, então, eu não vou mostrar pregando isso aqui, não. Mas, é só vocês virarem aqui e pregar um por um, ó. Eu vou pregar aqui e nós já vamos pôr aqui a moldura. Prontinho. Agora, eu vou fazer a moldura nesse cinza. Mas, a moldura, gente, eu acho que todo mundo sabe fazer. Que é só pregar a faixa. Prega dois lados maiores, depois o lado menor. Então, eu nem vou ensinar vocês a fazer a moldura. E o acabamento também, eu já tenho vários vídeos ensinando. Então, eu vou pregar aqui a moldura. Vou fazer o acabamento. E já mostro prontinho pra vocês. Que aí, esse vídeo não fica muito longo. Pessoal, o tapete finalizado. Olha só isso, gente. Olha só. Vou ter que ficar bem longe pra vocês verem. Olha só isso aqui. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Ficou lindo, 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 gente. Ficou lindo. Tá vendo? Ai, parece que ficou um quadro aqui errado, gente. Olha aqui. Vi agora, gente. Não sei se tem essa. Depois eu vou ter que desmanchar. Falca, falca, eu vou desmanchar. Olha aqui. Como é que ficou errado, gente? Eu não vi. Mas, a hora que a gente tá costurando, gente, isso é normal. A gente não vê os defeitos. A gente só vê a hora que a gente vê lá no espelho, na câmera. Aí, você vê os defeitos. Mas, eu vou desmanchar. Não tem problema, não. Errado não vai ficar. Mas, ficou lindo, gente. Olha aqui, ó. Ficou lindo, lindo, lindo. Olha aqui. O avesso. Vou mostrar de pertinho. Olha aqui. De pertinho. Então, gente. Vamos para os abraços? É. Hoje, vai para Dilca Rezende. Ela é de Campo de Gaitacazes, no Rio de Janeiro. Ivanda Oliveira. Então, um grande abração para vocês, viu? E a todos, meus seguidores, um grande abraço. Que fiquemos todos com o nosso senhor Javá. Que ele abençoe a todos nós. Dê muita saúde, muita prosperidade a todos. Até o próximo vídeo. E aí, o que é o senhor Javá? Obrigado.